E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts E vamos lá então aqui dar início a mais um vídeo que é de uma missão extra que apareceu já tem um tempo, já um mês mais ou menos Que é aquela missão do Hagrid basicamente, onde demora um monte até a gente conseguir né Mas vamos lá então, finalmente aqui eu consegui completar essa missão, vamos então dar início a ela né Aqui existem dragões, veja como o Hagrid quer que você o ajude, encontre o Hagrid no salão principal Ah Finsiloy, que bom ver você, preciso falar com você sobre uma coisa Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Nada de ruim, só preciso de sua ajuda com o trabalhinho Mas na verdade eu não sei se eu devia te pedir para fazer algo tão... Quer dizer, você é tão novo? Ué, diabos, é... é contra as regras? Vou me meter em alguma confusão? Não que isso importe, mas quero saber no que eu estou me metendo Eu nunca te pediria para violar as regras da escola Há controvérsias, você tem razão, de qualquer forma, quem eu saiba não é contra as regras É só um favor para a professora Sprout, ela precisa de mais fertilizante Mas o fertilizante dela é de... bosta de dragão Tem alguma coisa a ver com dragões? Ah, meu Deus do céu, eu não devia ter falado nada Tem a ver com dragões? Entregou completamente agora É melhor me contar logo tudo Não sei, fim do céu aí Se não é contra as regras da escola, então por que esconder? Além do mais, eu quero saber mais sobre dragões Acho que falar sobre dragões não faz mal a ninguém Então vamos lá, né? Fale sobre dragões Uma estrela para passar, três horas de duração E beleza, temos aqui então de falar sobre dragões Bora lá, então, continuando Bom, agora que você sabe mais sobre dragões Deve saber no que está se metendo Estou sempre pronto para trabalhar com qualquer coisa que envolva dragões Ué, peraí, a gente virou Carlinhos, né? Chama o Carlinhos, mano O cara vai resolver tudo Ou só vai ficar maravilhado Mas isso não tem nada a ver com desfazer feitiços É uma coisa sem graça, como qualquer coisa relacionada a dragões Como assim uma coisa sem graça, mano? Uma mudança seria bom Já tenho muita emoção na minha vida com as criptas moditas e tudo mais Acho que uma mudança cairia bem Além disso, como poderia ser chato se envolve dragões? É por isso que eu gosto de você, Fizzaloy O bom dos dragões é que qualquer trabalho que envolva um dragão É melhor do que um que não envolva um dragão Ou é? Tá me confundindo, Hagrid Achei que você não gostava, né? Tipo, achava que era chato dragões Mesmo que esse trabalho seja juntar bosta de dragão para usar como fertilizante Você pode me dizer por que precisa de fertilizante de bosta de dragão para Professor Sprout? Só preciso resolver umas coisas Me encontre na reserva das criaturas mágicas quando tiver um tempinho Tá bom então, né? Vamos ver o que vai acontecer Alcance nível 4, já temos Discuta a bosta de dragão Agora que sabe mais sobre dragões Posso te contar em que precisa da sua ajuda Fale com Hagrid sobre o novo projeto dele Discuta a bosta de dragão no campo de treinamento Ué, achei que era lá no... Na floresta, né? Na reserva das criaturas mágicas É melhor eu dizer logo por que eu preciso de bosta de dragão Fiquei sem fertilizante para minha plantação de abóboras E a Professor Sprout me emprestou um pouco do dela Mas eu usei fertilizante demais E o estoque dela está quase acabando Ela não ficou chateada, mas eu quero recompensá-la Então é por isso que você precisa que eu pegue bosta de dragão Se não for muito incômodo, tem alguns vivendo no terreno Eu nunca os vi de perto Mas cedo ou tarde vou encontrar um Eu vi um deles por aí Você vai ter que fazer amizade com um deles, é claro É a forma mais segura de conseguir as fezes Quando conseguir, eu adoraria conhecê-lo Eu também, Hagrid Tem algumas raças de dragão diferentes Verde e galeses são os mais fáceis de se lidar E são nativos da Inglaterra Claro, eles não são tão fascinantes Como algumas das espécies mais ferozes Mas devem ser os melhores para um estudante conhecer, não acha? Talvez A menos que... Você perguntou ao Carlinhos? Ele disse que a mãe dele surtaria se ele mexesse com dragões fora de aula Ô caramba, hein? Aí ferra tudo E ninguém em sã consciência desobedeceria a Molly Weasley Só o próprio Rony, né? Pegando o carro do pai lá Será um prazer ajudar E não é só porque essa é a melhor tarefa que eu já recebi Maravilha, Finteloy Vou te dizer o que você precisa fazer Discuta bosta de dragão Uma estrela pra passar, três horas de duração E beleza, termos aqui então de discutir bosta de dragão Bora lá então, continuando Nossa, olha quem apareceu Ouvi dizer que você está juntando fertilizante? Caraca, como é que ela está sabendo disso? Sim, eu estou devendo um favor à professora Sprout E Finteloy está me ajudando Sou um bom ajudante Eu perguntei à professora Sprout Se podia usar uma das estufas para preparar algumas poções Ela disse que tudo bem se eu ajudasse com as plantas E estamos sem fertilizante Dizer a verdade ou mentir pelo Hagrid Ah, vamos... Não sei, mano Difícil é a escolha Falar pelo Hagrid, então? A gente não vai falar os planos verdadeiros? Não, né? Que eu... Provavelmente o Hagrid vai soltar uma hora Eu não faço ideia do que pode ter acontecido Obrigado por tentar me proteger, Finteloy Mas não posso mentir para a Penny Eu usei todo o fertilizante nas abóboras E o Finteloy vai me ajudar a fazer mais Eu entendo, Hagrid Já gastei todo o estoque de óleos de salamandra do professor Snape E quase fui parar na detenção Meu Deus, a Penny na detenção Seria uma coisa diferente de acontecer, hein? Mas o importante é que eu vi que isso vai envolver dragões Caraca, como assim? Já está sabendo Você gosta de dragões, Penny? Quem não gosta? Pois é, né? Você sabe que vamos ter que coletar bosta de dragão, não sabe? Não é a mais fascinante das tarefas associadas a dragões Lido com bosta de dragão em todas as aulas de herbologia Pelo menos assim, eu posso ver o dragão responsável por ela Nojento, mas você não está errada Então eu posso ajudar? É claro Vamos nos encontrar na reserva das criaturas mágicas Assim que eu fizer amizade com o verde galês Tipo todas as outras aventuras com o Hagrid A Penny nos ajudou, né? Por que ela não vai ajudar agora? E a gente tentou mentir pra ela Mas o Hagrid não deixou Adote o dragão verde galês Com o dragão verde galês Nunca te faltará fertilizante de bosta de dragão Ajude Hagrid pegando um dragão verde galês Adote o dragão verde galês na floresta Tá, lá vamos nós aqui, né? Adotar essa criatura Dragão verde galês Uma das raças de dragão menos difíceis E que tem um rugido musical Caraca, mano, isso é novo 60 cadernos vermelhos e 30 azuis Meu Deus E depois de basicamente um mês Depois da última cena Eu finalmente consegui a quantidade suficiente de cadernos, né? Pra gente poder adotar o dragão Então vamos adotá-lo, né? Obviamente Colete bosta de dragão Venha para a floresta Para coletarmos bosta de dragão para o Hagrid Mal posso esperar Colete bosta de dragão para a Hagrid Colete bosta de dragão na floresta Obviamente Caraca, mano Adotamos um dragão Quem diria? Este é o meu dragão verde galês Ainda estamos nos conhecendo Mas estou confiante de que logo Ele vai confiar em mim Meu Deus do céu Vai matar a gente Ele é lindo, Finzeloy Mal dá pra acreditar que você tem um dragão de verdade E ela nem se abalou A minha vida é realmente encantada Bem melhor que a maldiçoada Você devia contar para Merula Meu Deus Eita Mas talvez Deixe de fora o fato De que estamos aqui Para coletar bosta de dragão Nossa, o bicho está Raivoso aqui Calma A Penny é nossa amiga Acho que ele vai me deixar fazer carinho É, acho que agora Ainda não é uma boa ideia Penny Vamos esperar um pouco Acho melhor não arriscar Verde galês são dóceis Mas continuam sendo dragões Verdade, Finzeloy Talvez seja melhor Só observar por enquanto Podemos pegar a bosta de dragão Mais tarde Primeiro Deixe-me te mostrar Como lidar com o dragão verde galês Este é o momento mais legal Da minha vida Tá bom, né Vamos lá, então Demonstre cuidado 5 estrelas Só para passar 8 horas de duração E beleza Terminamos aqui, então De demonstrar cuidados Bora lá, então Continuando Você é um fofo, não é? Meu Deus Olha ali atrás dele Quanto Gosto de pensar que sim Nossa, olha como é que ele ficou Tranquilo, né Esse dragão Mas o mais importante Eu acredito que coletamos Fertilizantes o suficiente Para o Hagrid Sabe que alegraria O dia do Hagrid? Apresentar ele Para o meu dragão Verde galês? Nossa, que cara De despreza E assim Você leu a minha mente? É claro que não Isso seria uma grosseria Mas eu não preciso De legilimência Para saber O que faria o Hagrid feliz Podemos apresentar o Hagrid Para o dragão Quando entregarmos A bosta de dragão Acho que vou treinar Um pouco mais com o dragão Preciso ter certeza Que ele vai se comportar E não vai atirar fogo Na barba do Hagrid Por exemplo Igual foi aquele Filhote de dragão Lá no primeiro filme Seria uma verdadeira tragédia Venha me encontrar No pátio Quando estiver pronto Ok, agora É a hora que mais demora Também, né Alcança o nível máximo De confiança Com o dragão Talvez seja uma boa garantia Que seu verde galês Não tenha uma reação Desanimada Quando você o apresentar Para o Hagrid Estreite seus laços Com o dragão verde galês Alcança o nível máximo De confiança Com o dragão Na floresta Ok Então Essa parte aqui Está sendo gravada No dia 20 do 1 E agora Essa próxima parte Está sendo gravada No dia 7 do 2 Duas semanas Praticamente, né Não foi tão demorado Assim quanto eu Consegui os Cadernos lá Que demorou um mês Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá aí E atingimos aqui Então o nível máximo De confiança Com ele A interação Com ele Meu Deus do céu Esse dragão está Aparecendo mais um cachorro Que loucura Entregue fertilizante Soube que você coletou Bastante bosta de dragão Pode trazer para mim? Leve a bosta de dragão Para Hagrid Entregue fertilizante No pátio Trouxemos bosta de dragão Nossa O que aconteceu Hagrid Você está todo desanimado Você está bem? O que houve? Uma coisa horrível Aconteceu Um dragão atacou Um vilarejo trouxa E o ministério Foi chamado Está em todos os jornais Meu Deus O que você está ensinando Com isso? As pessoas estão bem? Estão Os obliviadores Estão cuidando deles Agora Mas essa não é a pior parte Como assim Essa não é a pior parte? O que é pior Que um dragão Atacando um vilarejo? O ministério está culpando O dragão verde galês Como assim, mano? Mas será que é o nosso? Será? Se for, né? Vamos desafiar Não De jeito nenhum Não acredito Eles pediram para o professor Dumbledore investigar Ele é justo Mas eu não sei como vamos provar Que o seu dragão Não teve nada a ver com isso Sinto muito, Fintzolai Sinto muito mesmo Caraca, mano Como assim? A gente acabou de adotar o dragão Não pode ter Não pode ser apreendido assim Ou sei lá Morto, né? Vai que Acho que o seu dragão Seria capaz de atacar Um vilarejo trouxa? Ninguém se machucou Então o dragão deve ser dócil Não Eu não aceito isso Nesse caso Estou com você nessa Podemos tentar convencer O professor Dumbledore Que o seu dragão É inocente Como faremos isso? Eu vivo lendo Sobre os julgamentos Do ministério No profeta diário Eu sei como a lei funciona Caraca, Pini Vai ser de grande ajuda Precisamos de uma boa defesa E de provas para sustentá-la Eu me oponho a tudo isso Eu também, Fintzolai Sei que se trabalharmos juntos Podemos salvar o seu dragão Talvez ler esses jornais Seja um bom começo Ai meu Deus Leituras Lá vamos nós então, né? Planeja a defesa Cinco cenas para passar Três horas de duração E beleza Temos aqui então De planejar a defesa Bora lá então Continuando Todos esses artigos Dizem a hora Em que o vilarejo Foi atacado A mesma hora Em que nós estávamos Com o verde galês Ah, tá aí a prova Mas o ministério Pode alegar Que estamos mentindo Para salvar ele Precisamos de provas Irrefutáveis O professor Dumbledore É o bruxo presidente Da suprema corte Dos bruxos Ele já deve ter visto Milhares de julgamentos Importantes Então não vai ser fácil Impressioná-lo Nossa, ferrou então E as sacolas De bosta de dragão Que coletamos Podemos mostrar Ao professor Dumbledore Exatamente o que o dragão Estava fazendo Quando o vilarejo Foi atacado Meu Deus Que nojo Genial o fim de celular Caraca, ela achou genial Como assim? A defesa da bosta de dragão É irrefutável Ah, não Dito isso Acho melhor Pesquisarmos Um pouco mais primeiro O professor Dumbledore Pode ser um bruxo Compreensivo Mas não significa Que é convencido Com facilidade Vou ler mais um pouco E encontrar com você No escritório dele Ganhe 400 pontos De sabedoria Temos que ser inteligentes Se quisermos convencer O professor Dumbledore De que seu dragão Verde Galês É inocente Aumente seu atributo De sabedoria Ganhe 400 pontos De sabedoria Ok então Lá vamos nós Mais um tempo Até fazer essa missão Defenda seu dragão Verde Galês Acredito que você Tenha evidências Para poder inocentar O seu dragão Verde Galês Venha à minha sala Por favor Apresente seus argumentos Ao professor Dumbledore Defenda seu dragão Verde Galês No escritório Do Dumbledore Ah senhorita Haywood Senhora X Obrigado por terem vindo Tenho a responsabilidade De determinar Se seu dragão Verde Galês Esteve envolvido Com um ataque A um vilarejo trouxa Antes de começarmos Gostaria de falar Alguma coisa? É... Obrigado professor Obrigado por nos ouvir Professor Como diretor É meu dever garantir Que a justiça Seja feita Independente da forma Que essa justiça tome Infelizmente O ministério Acredita que Seu amigo dragão É o culpado Pelo ataque A um vilarejo trouxa Tipo do nada né Embora eu não queira Proferir essa sentença A outra opção Seria deixar o ministério Fazer o que quiser É... Não seria uma boa ideia E o ministério Embora tenha sua utilidade Tem também o hábito De fazer julgamentos Precipitados O que vai acontecer Com o dragão Verde Galês Se não formos capazes De provar a inocência dele É uma dúvida minha também Temo que o ministério Acredite em uma Justiça definitiva Meu Deus Não seria nada bom Não é justiça eliminar Um dragão inocente Com todo respeito senhor A Penny e eu Estávamos com o dragão Na hora do ataque Podem provar isso? Sim Nós podemos Ótimo Mas primeiro Que cheiro é esse? Ah não mano A gente trouxe O negócio pra sala dele Prova Prova o que? Tá louco? Agora vamos apresentar Nossa defesa Ok É a nossa Prova de Que a gente Estava com o dragão Não prova de Experimente Apresente seu caso 5 semanas pra passar 3 horas de duração E beleza Temos aqui então De apresentar nosso caso Bora lá então Continuando Embora nunca tenha ouvido Um argumento de defesa Usar bosta de dragão Infelizmente A bosta de dragão Não é prova suficiente Para inocentar O dragão verde galês Ixi Ferrou Entretanto Se você e a senhorita Haywood Dizem que estava Com seu verde galês No momento do ataque Eu acredito Ah de boa então Quer dizer O meu dragão Vai ser inocentado? Você fez um grande esforço Para defender seu dragão Dessas acusações Tentarei convencer O ministério De que seu dragão É inocente Seus argumentos Foram bem estruturados Vocês deviam ficar orgulhosos Obrigado professor Estou muito impressionado Com os cuidados E a dedicação Que vocês dois Demonstraram hoje Já pensaram em trabalhar No suprema corte dos bruxos? É não Isso foi divertido Mas eu prefiro as poções E você Finsloy Trabalharia na suprema corte dos bruxos? É acho que não De jeito nenhum Por que eu iria querer trabalhar Na suprema corte dos bruxos? Às vezes Eles usam chapéus extravagantes Vocês são estudantes Muito inteligentes E Hogwarts tem sorte De poder contar com vocês Agora não é hora De visitar seu amigo E contar a Hagrid A novidade? O Hagrid vai ficar emocionado Caraca mano Deu tudo certo então né Não pela Pela bossa de dragão Mas Pela nossas ações Encontre Hagrid Hagrid adoraria conhecer Um dragão de verdade Vamos para a floresta Fazer uma surpresa para ele Apresente Hagrid Ao seu dragão verde galês Encontre Hagrid Na floresta Queria me ver Tem alguém que achamos Que gostaria de conhecer Caraca mano Brotou Pelas barbas de Merlin Não é lindo? Ele ainda fica todo aí né Relaxado De boa E o professor Dumbledore Disse que ele vai tentar Convencer o ministério De que não foi ele Quem atacou aquele vilarejo Ele foi bem sensato É claro que foi Professor Dumbledore Não deixaria um dragão inocente Ser culpado por algo Que não fez Será que o ministério Encontrou o dragão Que atacou aquele vilarejo? Tomara que não Não quero ver o dragão Morto só por agir Como um dragão Isso é zoado demais Esse dragão tem razão Por que se preocupar? Nossa Como assim Pra que se preocupar? Tem razão Ficou lá Além do mais Prefiro curtir meu tempo Com esse dragão Na minha frente Você ouviu o dragão? Menos conversa Mais elogios Ai meu Deus O dragão tá lá só Tipo Ah Fala em bem de mim Passe um tempo com o dragão Um selão pra passar Três horas de duração E beleza Temos aqui então De passar um tempo com o dragão Bora lá então Continuando O que é? Nossa Dumbledore Que bom ver vocês Aproveitando esse lindo dia Professor Dumbledore É sobre o verde galês? É um prazer informar Que o seu dragão Foi oficialmente inocentado Aê caramba Achei que ficariam felizes De saber que o ministério Encontrou o dragão Responsável pelo ataque Aquele vilarejo trouxa Nossa Eles encontraram realmente O dragão Não O que vai acontecer com ele? O dragão será levado Para um santuário Onde ele poderá Atear fogo Em tudo que quiser Ah Menos mal né Inicialmente O ministério Não quis permitir isso Considerando quantos trouxas Testemunharam o ocorrido Felizmente Eles agora acreditam Num incidente Com escapamento de carro Fogos de artifício E um balão personalizado Meu Deus Meu Deus Esses obliviadores São incríveis né Tudo acabou bem Mas deixa o meu alerta Fique de olho No seu amigo Fim de Solar X Se não puder controlá-lo O próximo incidente Pode ser mais difícil De resolver Por favor Não leve meu dragão Embora Bem Onde mais a professora Sprott conseguiria Fertilizante Ok Então é isso Terminamos aqui então Essa missão extra Aqui existem dragões E subimos mais um nível Aqui com o Hagrid Cara Que legal né Foi demorado Pra caramba Pra gente conseguir Fazer essa missão Mas finalmente conseguimos Tá no nível 5 Com o Hagrid Bom Mas enfim Então é isso Terminamos aqui então Mais uma missão Mais um vídeo E no próximo vídeo A gente continua então Obviamente Então pessoas Se vocês gostaram do vídeo Cliquem em gostei Desse sorrisos Compartilhem Suas redes sociais Pra ajudar Na divulgação Do canal Se inscreva no canal Também Também não se esqueçam De ativar o sininho Para receber notificações De quando sair vídeo novo Aqui no canal E convido a todos Assistirem as lives Que eu estou fazendo Terças e quintas-feiras Das duas às seis horas da tarde Na twitch.tv Barra fincelói Venham lá pelo menos Dar um oi né Enfim então pessoas Até a próxima Falou